Eu tenho algo muito especial para compartilhar com você. É o seguinte, em 1946, um pastor de ovelhas, lá na cidade de Curran, na antiga Cisjordânia, encontrou, em umas cavernas, uns inscritos. Esses inscritos, posteriormente, depois foram encontrados mais inscritos. Ao todo, foram 900 inscritos, datados do século I a.C., e atribuídos ao profeta Isaías e aos povos essênios. Lá tem um conteúdo muito precioso. Um deles é o que nós chamamos da forma perdida de orar, que, na verdade, é a forma correta de orar, que nós chamamos também de oração quântica ou meditação quântica. Nessa forma de orar, você vai se conectar a um estado de abundância. Ao invés de um estado de escassez, você vai se conectar a um estado de gratidão, imaginando que aquilo que você quer já aconteceu. Para orientar você com um roteiro certo e adequado, eu criei um e-book, estou disponibilizando gratuitamente esse conteúdo precioso para você. Você pode clicar no link aí na descrição do vídeo, no YouTube, ou em algum lugar aí no vídeo. Se você estiver no Facebook, você pode encontrar na própria descrição do texto do vídeo, tá? E eu espero que você comece a praticar e, sempre que possível, compartilhe conosco da sua experiência. São conhecimentos muito poderosos, que eu utilizo há muito tempo, que eu ensino para os meus alunos, e resolvi disponibilizar esse e-book para que você possa se apropriar desse conhecimento, que você possa levar a sua vida para um próximo nível. Clique agora, baixe esse conteúdo precioso e, quando possível, compartilhe conosco da sua experiência. Um grande abraço e até a próxima!